Ara, vou pro sua Sul 1 Ajax de Moreira Sul 1 Banhar de Moreira Sul 2 Olimpi... Não, Olimpiados, né? Tá escrito Olimpiados aqui, mas é Olimpiados Olimpiados Mas é escrito Olimpiados É o cara lá na web Ah, viu? Ah, tá certo sim Tá certo sim, Olimpiados Não é? É, sul 2 Nacional Sul 1 Desculpa Olimpiados Olimpiados Sul 2 Agora sim, agora é Olímpicos Não, mas ele é mudado não Olimpiados Olimpiados Já caiu, só tem o Olimpiados Olimpiados Só pra diferenciar o nome lá 3 Créia 13 de Maio Sul 2 Não, é o grupo 2 É que eu falo sul 2 lá em cima É Largo sul Sul 1 Deportivo Nacional É isso? É Deportivo Nacional É isso? É Sul 2 Manchester 1 Vila Real Vila Real Sul 2 Quinta equipe do sul 2 Gréia 13 de Maio B Sul 1 Pinheirinho Vai pegando o fundo balançando aí Sul 2 Pinheirinho 2 O cara vai ficar louco o domingo Unidos são juntas B Sul 1 Sul 2 Unidos Unidos Ó Padu Senta É Ate Ok É 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 Unidos Real Joseense Unidos São Judas Associação Morumbi Quem que é a Associação Morumbi? Depois eu preciso falar com você, tá? Você recebeu um recado de uma reunião ontem ou não? Não, não, era uma reunião sobre abertura lá do campo do Morumbi O pessoal tava reunido lá e falei que o representante da população era você Estamos na onde, tá? Sul 2 Mara Fernandos Sul 1 América SL Sul 2 Cruzeiro do Sul Sul 1 Cavi Sul 2 Dan Pedro II Sul 1 Manchester B Não, eu tô lendo o nome do campo ali, ele só não, o Cameroon Mara Fernandes Aqui é a Dourada Aqui é a Dourada Outro grupo Celcia Técimo quarto de um lado Falcão de Ouro Nova República Décimo quinto Para o Sul 1 Quem é que é? Quem é que faltou na sua? Fala o nome Ah, estou esperto, está vendo? Leon Beleza?